Rex, na mochila igualzinho um britche n**ga Puc-c** ricano paint, mais atira Rex, na mochila igualzinho um britche n**ga Puc-c** ricano paint, mais atira Rex, na mochila eu to capuro Se passa na brecha, vai virar notícia Quando tá no peito, não confio neles Pensa nisso, nigga, pensa nisso Pensa nisso Niga, pensa nisso Passa um quilo, nego, passa no maiquilo Articlub, tipo stealth Esse nego tá um perigo Fuma esses azadum Esquerdo, viga no puto Coitada com a chopa-chopa Pegue e passa aqui pra um vulgo Tô com o pé, sujo, bisco Essa B é ligada na cor Essa B é ligada na cor É de fato que eu chamo o meu blood Riggs Riggs, nigga, chill, contra Riggs N-I-G, tipo, bitch, isso é um fato Faz um tempo, que eu não sei com o mic e bota Faz um tempo, que eu não sei com o mic e bota Eu não sou nervoso N-I-G, meio no rock Eu sou fumo verde C-I-N-I-C, meio no coke Contena acabou C-I-N-I-C, sai de casa Atendi o telefone Pra mandar ele tomando Atendi o telefone C-I-N-I-C, sai de casa A gueire e gargalhando dessa disco C-I-N-I-C, sai de casa De falar, retombei com a verdade C-I-N-I-C, sai de casa Quando nós foi comprar o bandidão Virou covarde C-I-N-I-C, sai de casa C-I-N-I-C, sai de casa C-I-N-I-C, sai de casa Parecendo pra comprar do lathe agree E eu dou tiro Só se procura quem foi o louco que tentou mexer comigo Clique-clique 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 Pa-pa-pa Eu te quebro igual um kid Não fumo mais menino e dessa povo bola um big man Não fala mal de mim, tem muita bala tipo tic-tac Nem tente chegar perto mas mano pisa Ela é meu tipo faz um zick-z Tô ficando tonto vendo all black Você tá gostoso tipo big man Deus beijou no peito, ela vende bem Tô fudendo essa bitch, Snoop Dogg Garrafa de fanta com meu lean, não é que nem que ela Ela quer ficar aqui porque ela quer fumar de graça Eu atendi o telefone Eu vou mandar ela pra casa Eu atendi o telefone Eu posso fazer nada Tô com wrecks na mochila, nigga Tô contando bar Trinta mil na Louie P 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 Tenho dois soldados em cada esquina Pus atira, dói em campo, só em caso precisar Negro que difuso horário e essa roue tá me ligando Qual vai, qual vai, para baixo tô gravando Rex na mochila, eu conto Rex Pelo jeito que nós ando, eu conto Rex Que ela só me pede sexo Rex na mochila, eu conto Rex Eles querem o método, mas Eu não fecho o concurso e feio Rex na mochila, igualzinho um Rex, nigga, bucarica no peito Mais atira Rex na mochila, igualzinho um Rex niga, bucarica no peito Mais atira Clique, clique, clique